Oi gente, mais um dia aqui de março, tô super feliz de estar com vocês esses dias que já passaram e até o fim do mês, cada dia com uma dica, uma aula, um bate-papo, alguma coisa diferente. E hoje, mais uma vez, que não é muito meu costume, tá aqui na cozinha, né? Na nossa cozinha, aqui na nossa casa, bem-vinda! Pra vocês que estão chegando agora, acompanha a gente até o final do mês, cada dia, uma dica nova. Hoje eu vou ensinar pra vocês o brownie. Hoje eu vou ensinar uma receitinha bem simples de brownie, mas pra mostrar pra vocês a decoração fácil e rápida com o stencil. Tem vários modelos, eu vou abordar agora esse mês a Páscoa, mas tem vários outros modelos também. Depois vocês podem acompanhar no site todos os modelos que a gente tem. O foco na realidade, o brownie é fácil de fazer, eu vou fazer aqui uma receita com vocês. Um brownie de café bem delícia, mas é mais pra mostrar a decoração como é fácil. Vamos lá? Eu vou ensinar 170 gramas de chocolate ao leite, 180 gramas de manteiga, 1 xícara de açúcar mascavo, 1 terço de xícara de café bem forte, 3 colheres de sopa de chocolate em pó, 3 ovos, 2 terços de xícara de farinha de trigo. Eu peguei essa receita no site Na Minha Panela, a descrição vai estar aqui no vídeo pra vocês acompanharem lá na íntegra, porque eu na cozinha não sou assim, né? Muito boa! Mas eu sempre gosto de trazer pra vocês ideias fáceis e simples que qualquer pessoa, mesmo que não tenha muita habilidade, consegue fazer, tá? Então vamos lá! Pra começar, eu vou derreter o chocolate com a manteiga. Pode ser em banho-maria, mas pode ser no micro-ondas. Então eu vou ali, coloco no micro-ondas pra derreter e já volto pra mostrar como é que ficou. Gente, já derreti minha manteiga com o chocolate, mas antes de eu começar eu esqueci, peraí. Vamos colocar uma toquinha aqui pra não cair nenhum cabelo, pra ficar bem bonita, né? Que é bem bonito essa toquinha, não é? E o avental, olha esse avental, olha! Termocolante, deixei uns 40 segundos lá no micro-ondas pra derreter. Agora eu mexo pra incorporar ele aqui. Depois de incorporado os dois, a manteiga e o chocolate, a gente vai acrescentando os outros ingredientes. O açúcar mascavo, o cacau. Vou misturar um pouco pra incorporar ele aqui. Dissolveu bem. Agora os ovos. Vou peneirar a farinha agora. Também incorporar ele na massa. Gente, na receita não tinha castanhas, mas eu adoro com castanhas. Então eu moí aqui um pouco de nozes, castanha do Pará e amêndoas. Vou colocar aqui um pouco. Aí você faz do seu gosto. Se quiser pôr gotas de chocolate. Então aqui eu coloquei algumas castanhas. E já vou colocar ele na forma. A forma eu passei manteiga no fundo e um papel manteiga aqui. Então é desse jeito, aqui nas laterais a gente não precisa untar. Vou colocar minha massa aqui. Eu peguei duas forminhas individuais, que quem quer fazer pra vender, também é uma ótima opção. Aí vou colocar um pouco aqui nas forminhas individuais. Vamos pro forno. Ficou 35 minutos mais ou menos no forno. Então eles estão prontos. Agora a gente vai desenformar ele aqui. Forrei uma tábua aqui com papel manteiga pra virar ele aqui. Esses dois eu não vou desenformar. Vou só decorar ele aqui mesmo. Agora eu vou mostrar pra vocês os stencils. Eu escolhi os modelos de Páscoa. Tem vários outros modelos, né? Como eu já tinha mostrado. Então eu vou pegar só os de Páscoa aqui. Só pra mostrar que mesmo que ele venha assim, ó. Com uma manchinha aqui mais escurinha. Aqui atrás vem um plástico protetor. Pra quando corta no laser, que o laser dá essa marquinha aqui. Vocês retirem o plástico que tiver aqui. Então não é defeito, gente. Esse plástico já tá aqui pra proteger a peça mesmo. Então quando você receber, você retira... Esse plástico protetor. E aí esse queimadinho que tem aqui vai sair. Pronto. Faço isso em todas as peças que eu receber. Olha como é fácil. Aqui eu tô colocando canela em pó. Aqui eu decorei com a canela. E aí eu vou colocar o meu brownie aqui do lado. E vou decorar com o açúcar de confeiteiro. Olha que coisa mais linda você servir um brownie desse jeito ou vender ele assim. Agora eu vou fazer uma decoração aqui. Nesse que você vai vender ele dessa forma aqui. Eu virei o brownie aqui pra ficar a parte de baixo da forma, onde tá mais liso. Pra tentar fazer ele decorado com o glacê real. Então eu aperto ele aqui e venho com uma espátula trazendo esse glacê. em toda a superfície. Pronto. Olha como ficou lindo. Então esse aqui eu usei o glacê real. Você pode usar chantilly, pode usar outras coberturas que você queira também utilizar. É só uma maneira que eu tô mostrando bem simplificado. Uma maneira de você fazer a decoração. Vou decorar esse outro aqui também. Esse eu fiz uma cobertura de chocolate e vou decorar aqui também. Também poderia fazer com o glacê real, com qualquer uma das coberturas que a gente já mostrou. Mas eu vou fazer com o açúcar gelado. Tem muito glitter comestível, tem muita coisa muito bonita aí que dá pra gente decorar de uma forma super fácil. Esse aqui eu vou servir com uma bola de sorvete. Vou pôr alguma cobertura aqui só pra dar uma decoradinha. Olha que maneira rápida e fácil, prática pra você servir seus convidados, pra você que já faz doces. agregar valor ao seu produto com facilidade e com rapidez. Então tem esses e muitos outros produtos. Gente, ai, tá maravilhoso. Agora eu vou experimentar, né? Porque, afinal de contas, eu mereço. É de dar água na boca. Tá muito bom. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se você ainda não for inscrita, se inscreve no nosso canal. Aciona o sininho aí pra receber as notificações. Curte, comenta, avisa as amigas. E até amanhã. Amanhã tem mais.